O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás lançou na tarde desta quinta-feira, 14 de março, o sistema de processo eletrônico, ESIPROC, implantado em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que desenvolveu e utiliza a ferramenta desde 2015. O ESIPROC associa os sistemas já existentes a uma nova plataforma tecnológica, agilizando o envio, o recebimento e a análise dos documentos, entre outras vantagens. A troca de soluções tecnológicas entre os tribunais foi possível graças a um termo de cooperação técnica e a apresentação do sistema contou com a presença do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Trabalhar em rede, foi-se o tempo dos solistas, foi-se o tempo dos anzóis, agora é hora de se trabalhar em rede, trocando experiências, know-how, compartilhando base de dados, os erros e também os acertos, principalmente. Então é uma tendência crescente e é por aí que essa parceria está inserida. A avaliação que nós fizemos no primeiro momento é da integração das arquiteturas tecnológicas que Goiás já tinha em relação a Santa Catarina. Então nós tínhamos a mesma tecnologia, porém atuando em metodologias diferentes. Então foi onde a gente conseguiu, em conversas técnicas, alinhar essa questão da metodologia. Houve a transferência de tecnologia de Santa Catarina para a gente, porque a gente economizou anos e anos de desenvolvimento, né? Porque se a gente fosse desenvolver essa tecnologia, a gente poderia gastar dois, três, quatro, cinco anos. E com o apoio de Santa Catarina, fizemos isso em um ano, assim, que foi, assim, para desenvolvimento um tempo recorde. Ela é uma tecnologia, assim, que adapta perfeitamente aos processos eletrônicos, seja de tribunal de consta, seja de tribunal de justiça, seja de qualquer tipo de tribunal. E essa tecnologia, ela era tudo que a gente precisava para evoluir no nosso processo eletrônico. O que nós buscamos, principalmente isso aqui, se aquilo que um tribunal de contas como o de Santa Catarina tem para nos oferecer, nós podemos economizar financeiramente, isso é muito importante. Se fosse adquirir isso no mercado, seria uma quantia exorbitante. E, no entanto, com essa parceria, o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás economizou, como eu disse, além da parte financeira, a parte de tempo também. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.